O NB. Foi assim que a conhecemos, repleta de pessoas, alegre e vibrante. Houve uma grande mudança. No pedido de fala, nos momentos de trabalho, diversão, é... muita coisa mudou. Mas embora tenhamos nos surpreendido com várias dessas alterações, outras... nem tanto. Porque para quem já era responsável por desenvolver e ofertar ações educacionais integradas à tecnologia e comunicação, este novo cenário fortaleceu uma missão. Promover a educação à distância e o uso de tecnologias na educação. Essas transformações ajudaram no reconhecimento do trabalho de quem se dedica muito para superar as distâncias, ao conectar pessoas, democratizar o conhecimento e tornar o mundo mais acessível para quem precisa. Desde o início, nós entramos em ação para que a comunidade sentisse que não existe distância para a educação. A educação continuou realizando sonhos e criando possibilidades. Criamos conteúdo, planejamos e desenvolvemos o melhor para que você seja o seu melhor em qualquer lugar do mundo. Voltamos nosso aprendizado para o seu futuro. Construímos diversas formas de nos aproximar com criatividade e tecnologia. A verdade é que, nesses últimos anos, nós crescemos e amadurecemos com tantas mudanças. E não vamos parar por aqui. Queremos fazer mais por toda a comunidade acadêmica. E, a propósito, já que estamos falando tanto de mudanças, é com grande satisfação que apresentamos a você um novo espaço do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Saiba que continuaremos oferecendo o nosso melhor em um ambiente de trabalho mais moderno, espaçoso e seguro. Esperamos contribuir cada vez mais com o crescimento da nossa universidade. Nossa equipe continuará navegando rumo ao ensino e aprendizagem sem fronteiras. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo!